O assunto sempre dividiu opiniões, mas em uma coisa, todos concordam. É preciso pensar alternativas para atingirmos a segurança energética. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o engenheiro eletricista, mestre em energia solar e especialista em energia eólica, Alexandre Eringer, Lisboa. Alexandre, prazer tê-lo aqui no programa. Então, quando a gente fala em segurança energética, explica para a gente essa importância. Segurança energética é um meio de assegurar a sociedade que não haverá falta de energia quando os momentos que ela precisar. Então, é dever do Estado prover os meios necessários para que, ao necessitar desse insumo importante chamado energia, ela será correspondida. Então, o planejamento energético é feito baseado nisso. Mas antes seria muito importante a gente conceituar o que é energia. É, porque a gente às vezes pensa em energia elétrica, mas temos uma gama de opções, né? Exatamente. Quando a gente associa energia, a gente já pensa direto na energia elétrica, na luz, na tomada da nossa casa, não. Mas energia são todos aqueles meios necessários para você fazer um trabalho, do ponto de vista termodinâmico, não vou entrar nesse assunto aqui, mas você tem aqueles insumos que necessário para fazer um determinado bem que compõe o seu bem. Bom, então nós temos energia da forma térmica, que é produção de calor para devido esfíncio, produção de vapor, produção de água quente, no caso. E tem a energia elétrica, que é essa que é o meio mais utilizado hoje. Nós temos energia eletromagnética, nós temos vários outros tipos de energia, energia química dos alimentos, das baterias. Então, o conceito é bem mais amplo. Então, como a gente fala, matriz energética de um país, significa a disposição que o país tem na sua carteira, na seu portfólio, quais formas de energia ele tem para oferecer à sociedade. De uma forma resumida, como é que é essa matriz energética do Brasil hoje e em Minas? Explica para a gente. Bom, matriz energética significa que nós temos quais formas de energia nós temos disponibilizadas para a sociedade. Então, nós temos no Brasil as principais são a energia da biomassa, que vem dos derivados de cana-de-açúcar, da lenha. Nós temos a do petróleo e combustíveis fósseis. Nós temos a energia hidráulica, que é responsável pela nossa hidroeletricidade. E nós temos outros tipos, como restos de indústrias, restos da transformação de... A gente tem um pouco de eólica também no Nordeste. Isso, nós temos a energia eólica, que é uma forma de produzir energia elétrica. Nós temos a energia nuclear, que também é outra forma de produzir eletricidade. Então, nós temos à disposição nossa várias fontes de energia. O Brasil, ele tem mais de que 44%, cerca de 44% da matriz energética brasileira provém de fontes renováveis, o que é uma grande vantagem competitiva. Enquanto o resto do mundo, a maioria do mundo civilizado, o país da OECD, eles usam apenas 15% a 18% da matriz renovável, o resto, é de combustíveis fósseis e nuclear. Agora, a gente hoje, mesmo a gente tendo essa vantagem, a gente hoje está vivendo um problema com a falta de água. Exatamente. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre isso e falasse um pouco da energia solar, por exemplo. Seria uma solução? Por que é pouco utilizado? É difícil? Explica para a gente. Sim, vamos lá. Bom, falando da matriz elétrica, a matriz elétrica é uma variante da energia, a eletricidade. O Brasil, ele optou por um modelo chamado de hidrotérmico, ou seja, a nossa produção elétrica provém principalmente da fonte hidráulica com complementação térmica. Então, antigamente o planejamento do Brasil era feito de maneira a fazer grandes usinas com barragens de acumulação. Isso para quê? Para que você acumulasse água ao máximo possível, para nos períodos de seca, você usar esse acúmulo, essa represa para produzir energia elétrica. Bom, e nos momentos onde tivesse um problema de falta de água, acionaria as termas elétricas. E é o que aconteceu lá em São Paulo. São Paulo, aquela água está faltando, a água principalmente para consumo, para consumo, que é um problema muito mais grave. No Brasil, como nós temos, com o passar dos anos, a gente começou a fazer menos usinas usando acumulação e mais usinas que a gente chama de fio d'água, Esse problema ficou um pouco mais complicado, porque para você fazer uma hidrelétrica hoje não é uma coisa fácil. Você tem um grande problema ambiental ao fazer usina, porque realmente alaga o rio, etc. Isso social também, né? A sociedade dá muito problema social. Então, hoje a sociedade para você fazer uma hidrelétrica é mais complicado. Mas isso induz um outro problema ambiental. Ao não fazer essa hidrelétrica, você é obrigado a usar a termoelétrica, que pode ser tanto através de gás natural, óleo combustível ou nuclear. Então, nós estamos com um problema sério. O que aconteceu agora foi que, como a nossa matriz elétrica, predominantemente a hidráulica, e hoje não chove, as barragens estão limpo, foi a maior seca dos últimos 70 anos, a gente teve que acionar as termoelétricas ao máximo. Conseguimos, e felizmente nós conseguimos manter, não conseguimos chegar a um racionamento, o sistema com a maior oferta de linha de transmissão que foi feita nos últimos 10 anos, nós conseguimos equacionar o problema, mas que vai ficando cada vez mais complicado se essa chuva não vier, porque já vai ser o terceiro ano seguido que não chove. Bom, então, com relação às alternativas, o que a gente chama a energia solar, a eólica, a biomassa, a gente considera no nosso jargão de energia como fontes complementares, porque a nossa grande base continuará sendo a hidráulica. O que pode fazer a solar e a eólica são complementar a nossa matriz de modo a você não exigir demais das termoelétricas e nem das hidráulicas. Ou seja, vamos fazer um exemplo bem prático. Imagina que você tem uma grande caixa d'água que é a nossa reserva energética, a nossa segurança energética. Cada fonte dessa, como a solar, como a eólica, elas despejariam um pouco d'água dentro dessa grande caixa d'água. O problema da eólica é que ela despeja só água, mas não é o momento, você não consegue prever de que hora que ela vai jogar água. Então, por isso que o nosso sistema elétrico é todo interligado. Então, a porção de energia eólica que você joga nesse sistema é relativamente pequena em relação ao todo, ao hidráulico. A solar também, da mesma forma. Elas são fontes complementares porque à medida que ela vai jogando, vai produzindo, ela vai jogando nessa caixa d'água. Então, qualquer contribuição é bem-vinda. Mas falta investimento nisso? Porque a gente, você fala, é pouco e você acredita que não teria condição de ser o macro. Sim. Mas poderia haver mais investimento nisso? Por isso que a gente imagina um Brasil tão grande, com tanto sol. Não. O Brasil, no ponto de vista solar, tem muito mais, muito ainda para crescer. Inclusive, assim, apesar de Belo Horizonte, o estado de Minas, ser um dos campeões da energia solar térmica para aquecimento de água, eu acho que poderia aumentar muito mais, por exemplo, é um absurdo cobrar ICMS, cobrar o IPTU, aumentar o IPTU de quem tem sistema solar em casa, porque isso parece ser um luxo. Não. Pelo contrário, deveria ter até um incentivo. Uma questão sustentável, né? É, exatamente, porque apesar desses painéis não produzirem eletricidade, mas eles produzem calor, energia térmica, que no final da conta representa uma economia de energia elétrica, que hoje nós usamos energia elétrica para aquecimento, que é um nonsense do ponto de vista termodinâmico. Agora, Alexandre, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco, então, resumidamente, essa questão, então, da nossa segurança energética. A gente sabe que o Brasil tem muita água, tem a parte hidráulica, mas a gente precisava de investir um pouco mais nessas alternativas, você acha que seria para o futuro, pensando no futuro? O que é mais necessário fazer do que usar esse lado da oferta, ou seja, vamos procurar aumentar a oferta, é concentrar na demanda. Onde nós estamos gastando energia? Como que a gente está gastando? Que o mais importante disso chama eficientização energética. Nós temos que procurar saber os nossos processos de gasto de energia, se eles estão corretos ou não. O que nós estamos produzindo é bom ou não. Uma vez você resolvendo, pô, a nossa demanda está bem equacionada, está bem racionalizada, está bem eficiente, aí nós temos que procurar o lado da oferta. Quais são as fontes que menos poluem, que tem o maior retorno social, a um menor custo também, que nós temos que olhar o custo também, não basta só social. Então, são essas questões que nos vão embasar para fazer um projeto de segurança energética que realmente, que a pior coisa é faltar energia num processo do país que precisa de energia. Embora não é só energia, você precisa de capital, mão de obra, tecnologia, tudo para que funcione bem para poder a sociedade funcionar direito. Uma última pergunta, o gás seria também uma opção boa? A gente vê que em Belo Horizonte está começando uma instalação grande, e isso seria uma saída também para essa troca? Seria. Todas as fontes, a gente não pode santanizar nenhum tipo de fonte de energia. O gás, a disponibilidade do gás, ele serve para, tanto automotivo como para aquecimento, e o uso dele para aquecimento, ele tem um, o gás natural hoje, ele não pode dizer que ele é limpo, é muito exagero, é porque ele produz o CO2 também no processo de combustão, mas ele tem vantagens ambientais muito maiores do que outros combustíveis. Então, seria muito importante que essa rede de gás se estendesse ao máximo possível, inclusive para aquecimento, aquecimento de água, porque fica muito inocente você fazer termoelétrica movida a gás, que tem um gasto, tem uma ineficiência energética grande, aí você transforma a eletricidade e chega a eletricidade e transforma de novo em calor. Nesse processo todo você tem um grande gasto energético, um grande desperdício. Então, se for diretamente do gás em calor, para o aquecimento, você tem um grande ganho. Ok, professor, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? E volte mais vezes. Agradeço. Agradeço.